Pode, você pode se inscrever para agente de aeroporto tendo formação de comissário, formação de enfermeiro, formação de advogado, formação de médico, qualquer outra formação, porque uma das exigências, a exigência para ser agente de aeroporto não requer nenhuma formação específica. Então isso não é um impeditivo, não vai fazer aí essa diferença contrária à sua aplicação. Dito isso, respondido isso, quero lembrar que eu foco aqui na carreira de comissário de voo e na seleção de comissário de voo e o processo de comissário de voo, porque às vezes eu recebo aí perguntas relacionadas aos processos de agente, mas eu não acompanho esses processos, até porque geralmente eles são regionais ou por aeroporto, e cada um desses processos vai ter um tempo diferente, um tempo de resposta diferente, uma forma de aplicação diferente ou uma exigência diferente. Então não tem como eu acompanhar todas essas seleções. Agora, comissário é âmbito nacional.